Oi gente, beleza? Meu nome é Mateus Carlos e mais um vídeo Gente, eu gravo um vídeo pra vocês Que é... Gafio Versus Gafio Laivético Dois versos Gafio e Gafio Laivético Dois versos da feição Tá bom? É só isso gravar um vídeo Então deixa o like Inscreva o canal Ativar a seguir Sejam meus vídeos, tá bom? Não esquece de deixar muito like Inscreva o canal Ativar o sininho Segue lá no meu canal, tá bom? Não esquece de deixar muito like Muito like E beijo Então Vamos embora E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?